Eu já teria morrido, pois eu tô acabado sem você comigo Me manda aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu ouvi contigo Me manda aquela música que você gosta Do Eduardo Costa que eu ouvi contigo E eu estou no bar, eu tô bebendo Tô com saudade dela e se ela não liga, vou me embriagar Eu vou morrer por ela, que eu estou no bar Eu tô bebendo, tô com saudade dela e se ela não liga, vou me embriagar Eu vou morrer por ela Ainda lembro com saudade daqueles três beijos Com você me abraçando com tanto desejo